Máscara de argila funciona? Não, me fizeram essa pergunta. Máscara de argila. Não, fala sério, máscara de argila? Tô brincando. Eu adoro. Funciona. Tem algumas coisas que realmente fazem sentido e são muito agradáveis ao toque. Tem um sensorial, são gostosas e tem um efeito benéfico pra pele. E as máscaras de argila são um bom exemplo disso. Tem vários tipos e várias cores e diversas propriedades diferentes aos diferentes tipos de argila. As suas cores e propriedades minerais de cada uma delas. Mas, em resumo, elas têm um efeito sim benéfico pra pele. Melhora a textura, qualidade, oleosidade, ajuda a fechar poros. Pode usar. Se você achar uma marca boa, uma máscara que você utilizou e gostou, não tem nenhuma contraindicação. Pelo contrário. Eu só acho chato passar, ficar 20 minutos, meia hora. É uma coisa que homem não tem muita paciência de fazer. Mas que funciona. E quando eu faço, eu gosto? Eu atesto. Eu gosto sim. Pode fazer.